Caio tem 33 anos e atualmente eu namoro um rapaz É aquela da culpa Amoro um rapaz de que eu gosto muito, mas ele é muito inseguro, sabe? Ela tem 30? 33 E me acusa de ter outra pessoa Ou se me demoro por algum motivo, ele já pergunta se eu tava com alguém Isso tá se tornando diário Sinceramente eu não sei de onde que ele tá tirando essas coisas Pois eu não sou de festa, sou gandai Eu sou sim uma pessoa comunicativa, mas nada demais assim, sabe? Sem nenhuma conotação sexual As pessoas se aproximam de mim naturalmente e normalmente abafam comigo, mas nada de interesse Aí eu fico me checando o tempo todo pra ver se eu não tô errada Se eu tô certa, se eu tô fazendo a coisa errada, o que que tá acontecendo comigo Me dê uma palavra, Caio Não dá certo É a palavra Esse cara para com isso Com esse unho Com essa insegurança Porque isso é fruto de uma imensa insegurança Ou mesmo a gente sabendo que ele é inseguro, complexado Chega uma hora que deu Não dá, isso tem um prazo de validade curto Cansa Fica insuportável Imagina, se a minha mulher fosse como seu namorado Ela tava perdida, né? Já tinha metido uma bala na cabeça É Porque são mulheres e homens de todas as idades comigo Me procurando e me amam, me abraçam, me beijam, me cheiram, me querem bem Eu ouço, agasalho, boto a cabeça no peito Imagina se a minha mulher fosse entrar numa loucura dessa Não haveria vida saudável nem pra ela, nem pra mim Nem seria possível a gente estar juntos Não é mais novo? Não daria Seria impossível Paranoia total Graças a Deus ela é quem ela é Madura como ela é Segura como ela é Descomplexada como ela é E plantada na alegria de ser quem ela é Que dá essa capacidade dela de andar segura A meu respeito Do contrário, seria enlouquecedor Minha filha, olha só Entre aí no meu portal Escreva ciúmes Bem rápido Essa é uma palavra que a gente escreve em 5 segundos Ciúmes, tá aí 193 193 ciúmes Filha, entra aí, ó Tem ciúme de tudo que é lado e de tudo que é jeito Pra você ver comigo de dizendo Não dá Ou ele se cura Dá razão A fé Porque tem uma coisa, volta pra mim A gente Travou lá A gente Só vê esse ciúme com fé Você sabia, bro? Fé Só com fé Quando você entende Que se eu estivesse sendo traído Isso é um problema do outro Não é teu? Se inverter essa relação É, porque o pessoal fica achando Que o outro tá dando pra alguém E o problema é meu Não, o problema é dele Que tá dando pra alguém Não é meu Meu problema é quando eu tô comendo alguém Enganando Quando eu sou o agente É, eu sou agente enganador O meu aí Eu tô me traindo Eu tô me traindo Eu sou o traidor Eu sou o canalha dessa história Agora se ela tá fazendo E se você não é um cara Preso à reputação O grande problema nessa hora Não é nem ser traído É que alguém fique sabendo que você foi É vazar na rede Da rede A reputação Deu no zap Cara, você já é um puto Assuma a sua reputação Porque quando você acaba com essa história De minha reputação E quando você para de condicionar A sua reputação ao que o outro faz ou não faz A minha, no máximo a minha reputação Está vinculada ao que eu faço ou não faço É, agora um outro, né Fazendo, o outro tá me traindo Eu sinto muito por ele Sinto muito Meu Deus, que loucura que isso esteja acontecendo Que loucura que por causa disso A gente não vai mais continuar Porque eu perdi a confiança Nesse caráter humano Na realidade, quando você tá lidando com isso O que mais dói é essa história da reputação Pra maioria das pessoas Quando você fica livre disso Entende que é uma miséria do outro E avalia o que tipo de relação Aquilo ofereceu e poderá oferecer E decidir, por exemplo, descontinuar Não continuar É um direito seu Se houve traição Agora, é um direito de quem vive oprimida Por um cara que Quando ela volta pra casa Todo dia parece que ela veio de um bordel É Sinceramente, é mais do que direito dela Chegar e dizer Deus, eu não quero Eu não aguento Eu não tô aqui pra ser sua terapeuta Pra fortalecer seu caráter Pra andar de quatro Até você ter segurança Pra eu botar uma coleira escrita Ai que E sair pela sapucaí da vida Tem o dono, é o fulano Uma palhaçada dessa Então, se é o caso É o que eu te disse de início Não dá certo Mergulha aí nos meus textos e vídeos sobre ciúmes Você vai ver um monte de variáveis de causas de ciúmes Pra você entender esse cara e ver Que muito provavelmente Ele não vai ter cura com você Sabe por quê? Por quê, Caio? Tem gente que piora o ciúme Com certas pessoas do que com outras Esse cara aí, se ele não se curar Se ele não se curasse pela confiança Eu ia dizendo que Ciúme a gente cura com confiança Que ia chegar e dizer Meu, minha mulher Me dá todas as razões pra eu crer nela Então eu vou crer e confiar Sim E confiar nela Descansar Não Não passa mais esse assunto Eu não alimento esse assunto Eu confio nela E se você faz esse exercício Um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses Um ano depois você já não sente mais nada Vai morrendo Quando você confia E aí você vai desenvolvendo uma alegria de paz Em relação àquela pessoa Agora, tem gente que nunca consegue fazer essa viagem da maturidade consciente Pra essa pacificação que decorre da confiança Então essas pessoas que não se curam e não querem ser curadas Que sempre se dão razão e acham que tem alguma coisa camuflada no outro Número um Esse outro tem mais a que dispensar essa figura pra ter paz no resto da vida Senão não terá E a outra coisa Esse tipo de cara só se dá melhor com gente muito fraca É aquela mulher É aquela mulher que não atrai ninguém Que ninguém procura pra conversar com ela Que não é a mais inteligente do grupo Que não é a mais solidária Que não é o centro daquela praça relacional Aqui não é Ele tem que namorar uma que tá na periferia No cantinho Que ninguém olha Mas essa ele não quer Ele quer que todo mundo veja Ele não aguenta o tranco de ser homem Pra uma mulher notada Não é todo homem que atingiu esse nível Não vai dar uma pressão não Não, a maioria fraqueja antes Então filho, vê se dá Aqui de longe 90% dos casos eu te digo Não dá É só briga, 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 briga Raiva, ódio, amargura Distrato E palavrões e agressões E juízos Até que fica aquele amargor insuportável Mas leia isso Cento e tantas entradas e registros sobre ciúmes Esgote, pondere, avalie a madureza E faça as suas decisões com sabedoria